Bem pessoal, e confirma-se, Sara Matos e Pedro Teixeira anunciam separação. Sara Matos e Pedro Teixeira confirmaram esta segunda-feira, dia 26, que estão separados. Estavam juntos há 9 anos. Os rumores surgiram na última edição da revista TV Guia e o ex-casal publicou um comunicado nas redes sociais. Tanto Sara Matos como Pedro Teixeira escreveram o mesmo texto alterando apenas o nome de ambos. Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha. Uma viagem que teve o Manuel como resultado do nosso amor. O Pedro e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro, mas principalmente na vida do nosso filho. Pedro Teixeira fez a mesma publicação. Ambos puseram um emoji de um coração no Insta Story. É isto? O casal está mesmo separado. Os boatos acabaram e eles reagem afirmando e confirmando a separação. Tchau. 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 Tchau.